Na noite de ontem, a Polícia Militar foi acionada até a Avenida Rafael de Aro para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O que aconteceu ali? De acordo com informações da PM no local, uma residência estava com sinais de disparo de arma de fogo. Segundo a solicitante, ela disse que na madrugada de hoje, ela estava dentro da sua casa quando ela ouviu alguns disparos de arma de fogo. Ela saiu lá, foi verificar o que tinha acontecido e notou que haviam marcas de perfurações no portão. Olha aí, marcas de perfuração no portão da residência e também no para-brisa traseiro do seu veículo. Segundo ela, já há ali alguns suspeitos. Ela já suspeita de algumas pessoas que possam ter praticado essa ação aí. Ela disse que ela tem algumas desavenças ou algo do tipo e suspeita quem seja. Ela tem já os desafetos, como eu disse. Enfim, está aí a informação. A polícia foi até o local e constatou. Agora a polícia trabalha com a hipótese de que possa ser algum acerto de contas ou algo do tipo. A polícia está investigando. A gente vai trazer mais informações, mais novidades sobre essa informação aí. Porque ninguém sai atirando na casa de ninguém por qualquer coisa, né? Ninguém chega na sua casa. Ah, eu tenho um desacordo com o Ricardinho aqui por qualquer coisa. Vou lá e meto o bala na casa do Ricardinho. Não acontece isso. A gente não vê isso acontecendo. É complicado, né? Agora a polícia está trabalhando e logo, logo a gente vai trazer mais informações sobre este caso que aconteceu aqui na cidade de Três Lagoas. O pessoal está brabo, né? Qualquer coisinha já parte para porrada, já parte para briga. Complicado aqui em Três Lagoas.